Terminou há pouco o CodeBits, um evento para jovens informáticos. O futuro hoje esteve especialmente atento às ferramentas educativas que podem transformar brincadeiras numa vocação para a vida. É muito mais do que um carrinho de brincar. Esta máquina de jogos tradicional está transformada para ver o que o carrinho vê. O carro tem uma câmera e tudo isto é baseado numa placa dita de um sistema Arduino que permite criar, por exemplo, robôs educativos. No caso, feito pela Ártica, que faz precisamente máquinas para ensinar a fazer robôs. A brincadeira foi feita para demonstrar no CodeBits. A Ártica é uma pequena empresa que cria soluções robóticas e multimédia à medida, mas o sucesso do seu robô farrusco é, sobretudo, entre os que querem aprender mais sobre robótica. É uma plataforma que serve para aprender a programar sensores, motores e ações. Então, o que tal se está aqui no Monte Caparica, hein? É, espetáculo. É, espetáculo. Está visto? Vamos te dar um cafezinho. Já soube em jarro, já não vejo o chão. Ok, e agora? Agora já. O Guilherme e o André e o robô, que é comandado por outro Guilherme, que pode ver e ouvir tudo o que se passa à volta da máquina. Na sua casa, a quilómetros de distância, pode até dirigir os movimentos trópicos da máquina. Está em telepresença através da internet. Vira à esquerda. Em frente. Uma visão estranha que não é invulgar na Universidade Nova. Chegar aqui só é possível graças a uma revolução que ainda vivemos. Há sempre paralelos do passado com o presente e com o futuro. Há muitas coisas em comum. A forma como os malucos nas garagens em Silicon Valley criaram isto, é a mesma forma como os gais da Ártica agora estão a fazer o que estão a fazer com a robótica e a resolver aqueles problemas todos. Estou em Vila Franca. Estou aqui ao pé do meu papagaio. Fiz. Bem-vindo à Ártica. Nós estamos aqui na Faculdade de Ciências, no Monte Caparica. Tal como os tais miúdos de Silicon Valley, pessoas como Bill Gates ou Steve Jobs, miúdos como os que criaram o Google numa garagem, viram a oportunidade. Ganham a vida com projetos feitos à medida, na maior parte dos casos, aliando tecnologia e arte. Desde cenários inteiros, projetos multimédia que podem ser vistos em palcos nacionais, até coisas como o Magabot, o robô que serve sobretudo para aprender a trabalhar com robôs. A ideia aqui é ter um robô que tem uns bumpers para detectar colisões, tem uns sensores infravermelhos para detectar buracos no chão e tem uma plataforma para carregar baterias com uma bateria para alimentar os motores e com um cabinho USB, tu ligas ao teu computador, tu podes meter aqui o teu aspirador, podes meter aqui hardware para fazeres as coisas todas que tu quiseres, no fundo. Ele é todo feito em PVC para tu poderes a parafusar e agarrar daqui as coisas todas que tiveres a desenvolver. Os robôs que estão no mercado custam todos 3 mil euros para cima. São robôs exclusivos e dedicados para uma única funcionalidade. E acharmos que o que é preciso para a robótica é um robô de baixo custo, que puxe pela imaginação das pessoas. A impressora capaz de criar objetos tridimensionais a partir de um desenho é quase um símbolo das capacidades que alcançaram. Numa tarde podem fazer uma peça, experimentar, deitar fora, corrigir o desenho, às vezes que for necessário, até acertar. As pessoas têm vontade de criar as suas próprias coisas, os seus próprios utensílios, sejam eles meramente artísticos ou de utilidade. A robótica, a eletrónica e o software, que é onde nós estamos mais inseridos, mas na costura, na culinária, em todas as áreas existe este movimento que cada vez tem mais força. O Guilherme longe dos robôs com o Gabriel dá valor às sensações do campo, aos afetos de proximidade, é dos que tomaram o destino. O pato, como é que faz o pato? Uma geração com acesso a novos conhecimentos, a materiais baratos, a tecnologias que parecem ficção. Nós passámos de um cenário em que depositávamos...